Como é que eu sei que perdoei? Como é que eu sei que perdoei? É uma decisão? Ah, eu perdoo, mas não quero te ver nem pintado. Eu te perdoo, mas some da minha frente, viu? Porque senão o negócio não fica bonito. Isso é perdão? Eu te perdoo mais. Entretanto. Então o perdão não é total, é parcial. Ou quando a gente perdoa, a gente lembra da ofensa, aí o coração acelera, tem que tomar um captoprio porque pensou no cidadão ou na cidadã. Ou até mesmo quando nós ofendemos alguém, né? Quando nós ofendemos e aí vem aquele sentimento. Existe algo da parte de Deus, do Espírito, que nos dá convicção e certeza de que nós perdoamos e de que a barreira foi quebrada, a barreira de separação. Existe isso, pastor? Existe algo matemático, pronto, uma receita. Como é que nós podemos perceber? É difícil, né, pastor? É difícil, porém, não impossível. Olhe bem. Em Romanos 5.1, que nós já citamos aqui várias vezes hoje e sempre, o que é que Paulo disse? Sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, a dívida foi quitada... Temos... Temos o quê? Paz com Deus. Paz. Ou seja, do jeito que você tem paz com aquele que te justificou, você também tem paz com quem você justificou. Pastor Mário, eu só estou de lhe ensinamento e aí te dá um abraço agora, viu? Isso aí foi, isso é mó cotó purinho, saiu um... Mas é ter paz, paz de Deus. Porque quando você não tem paz, logo tem um trem ainda machucando e doendo, né? É, porque o que foi que... Olha bem, o que foi que Deus disse? De vossos pecados não me lembrarei mais. O que é que entendemos por esse não me lembrarei mais? Logo quem? Deus. Deus esquece do quê, Samuel? Deus não esquece de nada. Deus se lembra de tudo. Deus vê tudo. Nada lhe oculto. Agora, quando ele fala, não me lembrarei mais, tem algo muito forte aqui. Entra em uma paz tão profunda que até quando você se lembra do que ocorreu, aquilo não te mexe. Não. Aquilo ficou encerrado, aquilo está enterrado, uma pedra sobre. Então, minha querida irmã, o perdão pleno significa você sentir também uma plena paz. vai te dar aquela sensação de paz. Mas, mesmo quando você lembrar que isso está na memória, isso não vai te causar nenhuma sensação negativa no que toque a revolta. Não muda o equilíbrio, o humor, né? muda, pelo contrário, passou, acabou, acabou, sabe? E esse negócio, olha, o pastor Samuel acabou de dizer, eu perdoo, mas, olha, então não houve perdão. Eu tenho uma experiência própria com determinadas pessoas que me ofenderam, e uma em particular, que eu chego tranquilamente com o amor de minha alma e abraço aquela pessoa, e somos amigos hoje. e ele se sente bem comigo em saber que, da minha parte, tudo está bem com ele. Você consegue transmitir, sabe? Nos teus mínimos gestos. Por quê? Porque você, olha bem a expressão, o que é perdão, irmão? É liberar. Liberar um sentimento. Mandar embora. É você, vou usar até uma expressão mais forte, expelir. Expelir aquilo. E sabe o que é interessante? O principal e primeiro beneficiado é quem libera. Porque se eu estou com raiva, com ódio de Antônio, de Samuel, aquilo está fazendo mal a mim. Está corroendo a minha alma. Aquilo, entendeu? Aquilo baixa a imunidade. Aquilo abre até para enfermidades, sabia? Muitas coisas por aí afora, inclusive cânceres por aí afora, é imunidade baixa. E essa imunidade baixa transcende o biológico, vai ao emocional. Tanto é que mais de 60% das doenças existentes no mundo são de ordem psicosomática. Ou seja, mente doente, corpo doente. Mente sadia, corpo sadio. Então, quando você libera o perdão, e é bom você fazer isso, você está expulsando primeiro de você um sentimento ruim que está te carcomendo, que está te corroendo. aí você sente um alívio tão grande que aí você vê que aquilo que a pessoa te fez deixa de existir. É como se saísse, sai, não é como não. Sai uma tonelada. Você já se sentiu assim? Você está oprimido por alguma coisa? Aquilo está te tomando conta da cabeça, um problema que você está para resolver? E quando aquilo é resolvido, você... Aquilo alivia você. Uma dívida, por exemplo, você está para pagar, não tinha como, e você não conseguia dormir direito. Quando você consegue um meio, uma situação que você paga, que alívio. Assim mesmo é o perdão. Quando você perdoa uma pessoa de alma, você está liberando de você um sentimento ruim. Então um alívio tomará conta da tua alma. E esse alívio se chama paz. Porque houve uma justificação ou de Deus para você, no caso, aqui de Romano 5.1, ou de você para alguém. O que foi Jesus disse? Perdoai-vos uns aos outros. conforme eu vos perdoei. Como Deus vos perdoou em Cristo Jesus, conforme foi lido aqui pelo Ottoniel, esses textos aqui, de Colossenses, de Efésios, e de 2 Coríntios 2.10. Está entendendo? Ou seja, é justificação que gera paz. Justificação é quitação de dívida. Dívida aqui é pecado. Se Deus te perdoou, você passou a ter paz com Ele, o teu perdão tem que ser de tal forma para o teu companheiro, o vizinho, sei quem for, que ele sinta paz com você, como você sente com Deus. Do contrário, pastor Samuel, foi só uma vírgula. Não houve um ponto final. A justificação não tem diferença de ir ou vir. Você foi justificado por Deus. Tem paz com Ele? Tenho. Então, se você justificou teu amigo, ele tem que ter paz com você. E para ele ter paz com você, você tem que aprender a conviver com Ele como você convive com Deus. Você não convive com aquele que você transgrediu? Por que aquele que transgrediu contra você não pode ter paz com você? Ah, eu não quero conversa. E se Deus quiser fazer isso com você? Eu vou te perdoar, mas não quero conversa. Não me busca, não. Está perdoado, tá? Mas não quero conversa com você, não. Como é que seria? Hein? Gente, perdão é isso. Romano 5, 1 serve. Sabe? Vertical e horizontalmente. Verticalmente. Se você tem paz com quem te perdoou, horizontalmente. Tenha paz com quem te ofendeu.